Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Titã com barba, kkkkk. Esse vídeo é lá do canal do Matoso. Eu não conheço esse canal, tá bom? Vocês que me recomendaram aí, até num dos vídeos aí também foi lá do canal do Matoso. Um dos vídeos do Matoso, que eu até pensei que era dele. Mas é do canal do Matoso que eu estou vivendo. Eu não conheço o conteúdo do cara. Mas como vocês me recomendaram e realmente vocês me recomendam coisas boas, eu vou assistir com vocês pra conhecer o canal dele. E se for bom aqui, eu vou até mostrar na hora eu me inscrevendo no canal dele, beleza? Com certeza! Então eu vou deixar o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza, poderosa Black Shark está aqui pra vocês vejarem à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sempre tem muito tempo direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! O que é isso? Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Matoso. Matoso. E a partir de agora, eu vou fazer um review semanal de todos os episódios que vão sair de Shingeki no Kyojin durante essa quarta temporada. Saiu o episódio no domingo, já fica ligado aqui no canal, porque nos próximos dias já vai sair a review. É, vai ser spoiler mesmo Saiu a quarta temporada de Ataque dos Titãs Tem problema não Você quer que eu fale em japonês? Então eu falo, moleque Xinguem aquilo aqui hoje e não gostou Também tem em inglês aqui, Ataque um Titan Agora foi? Agora foi? Então bora Me acompanha aí Saiu o episódio ontem, pô De manhã no Twitter já tava todo mundo falando O nome ele ficou nos Strangentropics o dia todo, moleque Mudando de ação, óbvio É a Anne Vagabunda Então acabou Hoje não é dia de dar bom dia não Se vim dar bom dia pra cima de mim, dou logo um tapar na cara e grito Sassagueiou Hoje era dia de Xinguem que no Kodim Domingo, vou ver o que? Vou ver jogo do Flamengo? Porra nenhuma Domingo é dia de ver Xinguem que no Kodim Essa parada, pô Começou a vazar já uns prints Já vazou da abertura de manhã cedo Daqui a pouco vai chegar o episódio aí pra nós, né Hum, vai nessa O episódio foi só de tarde, moleque Aí, filho, fui inventar de ver o episódio sem rever Fui inventar de ver o episódio sem rever de temporadas anteriores Resultado, entendi porra Aí, beleza, né? E, pô Tipo eu Tive que botar a cabeça pra trabalhar Tive que já entrar no modo reflexão já Vamo lá Cabeça não é só pra carregar chapéu não Cabeça é feita pra pensar Fiquei tentando lembrar de tudo que tinha acontecido Aí, beleza Mas fui assistir mesmo assim, né? Tu acha? Tu acha que a internet ia dar tempo de eu rever todos os episódios Pra aí sim começar a ver? Pô, nenhum não, moleque Fui entrar no Twitter e já tinha tomado spoiler já do que tinha acontecido no episódio Eu falei, não, beleza Vou ver Vou ver aqui Vou tentar entender Vai que a minha memória vai voltando assim Vai refrescando minha memória Moleque, comecei a assistir Tinha passado uns 3 minutos Eu não tava entendendo nada do que que tava na minha tela Isso é Call of Duty, moleque É Black, de Playstation 2 Medalha de Honra Porque isso aí não é tapa dos titãs não, mano É verdade Aonde eu tô visto? Tinha floresta Esse início aí eu acho que eu vi, mas não vi tudo Que parecia telha de escola E você tava vendo isso e não tava entendendo nada Por que que tem deserto? Não tinha deserto Por que que tem pistola? Tem arma? Tô vendo anime de guerra Porque isso não é Shinguikinokiji não Cadê o titã? Eu tô vendo o mano, porra Conheço ninguém? Os personagens novo Só enfiaram assim, ó Existe Tá aí, ó Toma Esse aqui é o Falco Beleza, ele agora é o protagonista Cadê o ele? Cadê o Levi? Cadê o Armin? Mikasa? Ninguém Não tem ninguém nesse episódio É isso É Falco e as crianças E o deserto e as armas É esse o anime Aceite Ai, ó Puta que pariu Que que eu ia fazer, mano? Entrei no anime errado Só pode Fui subir aqui pra ele não, tava lá Attack on Titan The Season Final Episódio 1, temporada 4 Ah, beleza Pelo menos tudo sai do certo Se bem Eu tô igual esse cara Eu ouvi a primeira parte De Shinga Kino Kyojin Não o episódio todo Viu? Primeira parte É o primeiro episódio, perdão Viu o primeiro episódio Shinga Kyojin Mas eu só vi até essa parte aí Que mostra ele no deserto lá Com essa roupa de guerra Eu falei Que é o que que tá acontecendo Que eu também tô me aqui boiando Tá ligado? Eu já vou tomar um spoiler aqui Mas pelo menos vai ser explicada Essa parte aí Que eu também não entendi Essa porra também não vale nem nada Teve uma vez que eu fui assistir Stengate lá naqueles Aplicativo pirata de celular Tá ligado? Que começa com um G De Giganime Então, moleque Fui ver Veio o episódio 1 Todo de Stengate Achei muito legal Aí fui pro 2 Aí eu vi o 2 todo Mas eu não entendi nada Porque o 2 Literalmente era a mesma coisa Do episódio 1 Aí o Kano é diferente, ó Ele mostra literalmente O mesmo episódio Só que acontecem Algumas coisinhas diferentes Porque, pô Como é anime de viagem no tempo Provavelmente vai abordar aqui O efeito borboleta E vai falar assim Ah, se isso acontecer Isso aqui não vai acontecer Moleque Eu tava alucinando Porque o aplicativo era pirata E eles linkaram O episódio 2 Com o episódio 1 de novo Eu vi duas vezes O mesmo episódio Acho que era coisa diferente E depois disso Eu nunca mais quis chegar Nem perto de Stengate Mas enfim Agora estamos falando De ataque dos titãs Na verdade Nem eu sei se ataque dos titãs Eu continuei vendo Pra ver se era mesmo Aí O protagonista novo Que agora é o Falcon Começa a alucinar O moleque tá mais confuso que eu Não lembro quem é ele Não lembro dos amigos dele Ele ainda lança um E eu não tava agora há pouco Pulando por aí Com uma espada na minha mão Aí eu falei Beleza Esse moleque aqui Ele conhece Xinguik no Kiodin Ele deve tá igual a mim Perdido procurando o episódio Porque isso não é Xinguik no Kiodin Aí esse menininho aí Joga água na cabeça dele E mete um O A missão é o seguinte Filho Não pira não E fala que tá rolando uma guerra Mano Não entende Nem ele entende Nem eu Nem você que tá assistindo A gente só aceita E continua vendo Tá ligado a criança Quando tá lendo o GB Que a criança não sabe ler E só fica vendo as figuras E folheando as páginas Era eu com os episódios Mas ela explica lá E beleza Agora nós temos dois nomes Eldianos E Marley O que que isso significa? Não sei Mas agora tem dois nomes Você pode escolher Você quer ser o que? Você quer ser Marley Ou você quer ser Eldia? E eu não sei Eu gosto de Eldia Porque Eldia parece Eldia Charizard Isso me lembra Ó de Pokémon Aí as crianças ficam lá Conversando O moleque tá fazendo Matadura na cabeça desse foco O cara vai apertando A cabeça do moleque Gritando Quase arranca o coco do moleque Aí a menininha vai lá Dar uma porrada nele E fala Ó Peste é só isso Vai arrancar a cabeça dele Eu já não gostei dessa menina Olhei pra ela Falei Hum 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 E aí eles falam lá De candidatos a guerreiro Eu não tô entendendo nada Porque eles tão no meio De uma guerra Eles são candidatos a guerreiro Eu não sei Isso é o exército É tudo cão do governo Filho Vão trabalhar pra ganhar Mil contos no final do mês E fica postando foto de farda No status do WhatsApp Tirando onda Mas pelo que eu entendi Eles são pessoas Que tão lutando Pra ser guerreiro E ser guerreiro É basicamente Herdar um titã E o titã que eles vão herdar É o titã blindado Na hora que eles falam isso Aparece quem? O Reiner Sentadão assim Com uma face nazis no braço Então peraí Peraí Vamos entender O que acabou de acontecer aqui As criancinhas lá de baixo Tão numa guerra Pra ver quem delas Vão herdar o titã blindado E até onde eu sei Pra você herdar o titã A pessoa morre Ou seja O Reiner tá com o dia contado Já começa assim Tipo isso Detalhe Quando dá um foco no Reiner O maluco tá de barba Ou seja Deu um time skip aí E ok Começa a abertura Nossa Que abertura linda Assim ó Sabe arte abstrata É isso filho É chumplosão Tinta colorida Preto e branco Uma música de igreja E mensagem subliminar A minha reação Vendo essa abertura Foi mais ou menos assim Qualidade Qualidade né Que chama isso aí Parabéns mapa Parabéns De verdade Meus Parabéns Por isso Olha Olha que Metáforas aí Como é que você vai cantar Essa música Lá na segunda temporada Né Sabe aquele negócio Lá Agora essa aqui é assim É É E aí depois Volta para as criancinhas E elas estão conversando de Ah Quem de nós vai ser o escolhido Hein Quem que vocês acham Não queria falar nada não Mas O meu palpite vai ser eu Ah Talvez Vocês achem que sejam vocês Assim ó Mas na minha opinião E é só ela que importa Sou eu que vou ser a escolhida Tá bom E aí a garota fica falando Quanto ela é foda E o quanto ela vai ser escolhida Por isso E os garotos falam Não É óbvio que você é melhor que a gente Porque você tira nota boa Filho Quando fala isso de nota A menina fica A puta Ela fala Não Não é por causa de nota Que eu sou melhor que vocês Eu sou melhor porque Eu sou inteligente Eu sou linda Eu sou foda Sou preparada Porra Poderia até casar Se eu quisesse moleque Já sei cozinhar Já sei lavar a roupa Sou linda Enquanto eles vão conversando Ela tá lá fazendo uma marimba Filho Prepara um troço assim ó E aí beleza Já corta pros adultos lá Os caras batendo o maior papo E eles avistam um trem Filho Mas não é um trem bonzinho não É um trem 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 de terra Moleque Trem Olá Azuca E um tiro daquele trem Filho Tem a capacidade De matar um titã Independente de que seja Se for um dos nove Picorudo lá Ou se for um titã de merda Daqueles que fica assim No canto da casa Te olhando Pra matar titã Qualquer um E aí eles começam Porra A gente não pode mandar Os nossos titãs Eu daqui Porque senão eles vão matar A gente vai ter que dar um jeito De virar esse trem aí Com pessoa Aí o maluco vai falar Não pô Mas nossos titãs Eles são rápidos O maluco mete um Tá mano Mas e daí Se pegar tu vai conseguir pagar Outro titã Não vai então Tu fica quieto Porque tu não tem nada Moleque A gente não pode fracassar Moleque Porque se der merda A gente vai perder O titã colossal E a titã fêmea E todo o plano De recuperar o titã fundador Também vai dar merda Ou seja Eles estão falando De invadir lá dentro Das muralhas Não sei se vocês lembram Mas o que aconteceu O titã colossal E o titã fêmea Estão dentro das muralhas Quem é titã fêmea? A Anne Quem é o titã colossal? O Bertold O que aconteceu com o Bertold? Ele morreu E quem agora É o titã colossal? O Armin Ou seja Os caras querem sequestrar o Armin Filho e se eles fizerem isso Eu vou ficar puta Porque o Armin é o único personagem Que realmente é importante Na puta dessa trama O Armin é tão importante Que eles tiveram que escolher Entre a vida do Erwin E a vida do Armin E eles escolheram a do Armin Por quê? Porque o Armin é um cara Muito inteligente Que faria planos ótimos? Não Porque o Armin tem o sonho De ver o Mario E os sonhos devem ser respeitados Enquanto isso O Erwin Que é um puta guerreiro Foda E um gênio Estrategista Que tinha uma capacidade De bolar um plano E salvar o mundo Vai pra morte Ah morra Cara Assim Eu vou ser sincero Quando eu ver essa parte Não entendo mal O que eu vou falar Eu gosto do Armin Eu acho ele Muito maneiro Como personagem Ele começou De forma assim Muito Ai meu Deus Estou com medo Mas mano Ele foi se desenvolvendo De uma forma no anime De uma forma assim Espetacular Tá ligado? Então Tudo bem Show de bola Estratégia Tal Inteligente Mas mano Cara Escolher ele Entre o outro O O O O Erwin Acho que é assim que fala O nome dele Mano Na moral Eu meio que fiquei bolado Tinha que ter escolhido outro cara Mas né É amiguinho do protagonista Tem que escolher ele Fazer o quê? É verdade Uns já vão literalmente Para o esquadrão Agora sim Que os caras basicamente Os homens bombam E os outros Vai ter que ir para o combate Mas vai morrer também E aí os caras já entram em choque Já filho Fica todo mundo tremendo Mas é o que tem para fazer E ele ainda mete um Que eles são descendentes de demônio Então ó Já fica assim Os zeudianos São descendentes de demônio Capiroto Marley é uma pátria Que é uma pátria pica Que usa esse zeudiano Já jogou assim ó Ficou no ar Pegou quem quer Mas como aqui eu sou matosinho Review e análises Não vou deixar vocês saírem perdendo né Vou explicar tudo Explica aí Esse né Eu falo pelo amor de Deus Explica Explica Aí ele mete um aqui ó Vocês ficam aqui esperando E vocês são de menor Vocês são guerreiros Vocês ó A gente paga treinamento Para vocês E eles não podem nem pensar em morrer Agora os malucos vão lá se matar Vão dar as loucas dele Vão conseguir derrubar esse trem Queiram eles ou não Porque senão eles vão ter que pagar Com E aí ele avisa aqui ó Com esse trem aí de pé filho A gente não pode mandar Nem um bestial Nem um blindado E aí tu já fica já ó Ó Vai lembrando já já A cabecinha já vai voltando já É verdade Na temporada passada Já meteu que o bestial Era amigo do blindado E os cara É tudo uma aliança do mal Tá ligado Memória Vai refrescando Vai refrescando E aí O cara já vai lá E mete um ó Rapá Se tu herdar o poder do bestial Tu tem que ser líder E responsável Ou seja Bestial também já tá aí ó Já vai pra bate também Resumindo O Zeke e o Reiner Zeke e Reiner Ó nome de dupla sertaneja Vem aí com você Zeke e Reiner Cantando seu mais novo sucesso Eu vou derrubar a muralha do seu coração Mas enfim Não só o Zeke vai pra bate O Zeke também já tá com os dias contados Mas aí filho Na hora que o trem tá chegando A Gabi já fala ó Ó ó ó Não Psst Psst Presta atenção em mim Eu tenho um plano Eu tenho um plano Oxê Ó não deixa nenhum dos 800 soldados ir Deixa eu Eu vou sozinha Eu tenho aqui ó Na minha mão Essa granada Eu vou destruir o trem sozinha Porque eu sou pica moleque Eu vou soar lá E você vai ver que eu sou foda Sou linda de qualquer um desses aí Eu sou diferente do Falco Eu sou diferente de qualquer um desses outros Eu ainda sou inteligente Eu sei cozinhar Eu sei lavar noces Eu sou linda Aí ela começa a fazer um puta drama lá E ela fala Ai eu sei que se eu morresse Ia ser uma perca muito grande Porque eu sou uma guerreira muito boa E com certeza eu sou muito superior Ai 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 É sério isso? Eu sou muito boa A menos que você me ame muito Ai 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 Aí porra falou de amar criança filho O cara já Ô ô ô ô Qual foi rapaz Faça as coisas aí não Daqui a pouco o Diego faz um vídeo sobre mim Tá bonito Vai lá Joga suas bombas Tô nem Quero saber de criança não Criança eu gosto assim Bem longe Aí beleza A menina fala que ela vai Aí o Falcão já fica Gabir Não faz isso E aí ele fica vermelhinho filho Porra Pra mim Ficou curadinho Tá apaixonado É verdade Um pouquinho vermelho Paixão Amor É isso aí É tipo isso Vale pra qualquer anime Até pra vida real É verdade A pessoa fica vermelha É porque tem amor envolvido No meu caso Eu fico meio roxo Assim Na verdade Eu fico meio Rojo com rosa Eu não sei cara Eu nunca vi Eu nunca me olhei no espelho Quando eu fiquei apaixonado por alguém Então É Enfim O que que eu tô falando isso Não entendi foi nada Beleza Ela segue com o plano dela Ela vai se aproximando Vai chegando assim Com os braços pro alto Os cara com a mira assim nela Com a mão assim apontada E ela com a mão pro alto Aí os cara Vamos atirar filho É impostor Impostor Mas eles ficam com o pena Porque pô É uma criança Tá ligado Ele fala Hum Ela tirou você aí filho Aí o outro vai Não 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 Quem tem que atirar aí É você pô E aí eles percebem Que ela tá com alguma coisa na perna Parece uma tornozeleira Alguma coisa de prisão Aí acaba que na hora Que eles tão decidindo Quem vai retirar Ela cai no chão E porra Eles ficam Aconteceu alguma coisa É isso que ela cai filho Ela fica Assim Modo de spray Ela ó Ainda não é o momento Ainda não é o momento Aí o trem vai se aproximando E na hora que o trem Chega na posição Que ela quer moleque Ela pega as granadas Assim da perna Dá um gritão E joga E acabou filho A mina consegue derrubar O trem sozinha mesmo O que ia precisar De 800 soldados Pra fazer Ela foi lá E fez sozinha E vai morrer E aí o cara que tava Pra atirar nela Ainda tô meio machucado Mas ele vai lá Consegue pegar arma E começa a meter bala Ela começa a correr Começa a correr Começa a correr E quem aparece Pra tentar salvar ela Tentar Porque também não podia fazer nada O Falcon Falei que quem fica vermelhinho É amor filho O cara foi lá Tenta salvar a menina Mas como eu disse Não adianta de nada Os dois quase morrem Por sorte Eles são salvos Um titã Entra na frente deles Pra proteger Mas não é um titã Que a gente já conhecia não Filho Esse aí é novo É um titã Que tem barba Moleque Pra mim Se a pessoa tem barba Eu já tenho meus peitos Não mais se ela Pera aí Caramba O que não tá aparecendo Aqui caramba Ai 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 Opa Quem é Ah caraca Saiu aqui Que droga Tá depois eu vou ler Caraca de barba Pra mim filho Já tem uma presença Que quando chega assim Eu já Hum Eu chego a sentir Aquela fisgada no coração Tá ligado Tipo Ah Esse cara me intimida Agora porra Um titã de barba Moleque Cabou Cabou pra mim Mas ai filho O titã fica assim Tancando tudo Moleque Parece até o brown do lol Só faltava luz Assim o coração Coração é um músculo Mas porra Que porra Ah Tio Ih rapaz Turir 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 É isso Salve aí cara Não sei se o licenciado não Pegando no celular é difícil Vai tomando tiro e fica assim Paradão Depois eu vou dar uns salves aí Depois ele se dá uma olhadinha assim De brother Ela fala o nome dele Ou seja Já se conhecem É Galiard E pronto Ele vai pulando Filho Vai pulando Vai pulando Chega nos maluco que tá atirando Mete a gásinha Pronto E aí moleque Caraca E quem tá lá Aparece o Reiner e o Zeke moleque O bestial e o blindado Reiner tá com o cavanhaque chave moleque Ele fala o plano O Reiner vai ser o escudo E o Zeke vai ser a lança Teu coel açougue E meu pau é a balança Depois do meu erro de 12 anos Falar mais alto E aí filhos O cara começa a dar tiro em tudo Começa a metralhar O titã barbudo vai fazendo a limpa E aí aparece um outro titã moleque Tá ligado aquele titã Salvo o Zeke lá na terceira temporada Então ele aparece aqui agora Com uma armadura filho Meteu um capacete E não é só isso de buff Que ele ganhou não filho Agora ganhou umas metralhadoras Nas costas pica O orçamento dessa temporada Aí tá bom filho Porque na anterior O cara carregava um caixote Agora o cara veio todo armado E aí volta pras criancinhas E sabe o que o Falco tá fazendo? Ele tá salvando os inimigos Aí ele tá lá dando uma de bonzinho Sempre tem personagem bonzinho Esse cara tá no meio de uma guerra E quer ser bom Aí ele começa a tentar tratar do cara E o cara começa lá Resmungar uns Aí ele pergunta pro amigo dele Tipo Aí mano Você que fala essas línguas aí O que que ele tá falando? Aí o cara vai lá e fala Sabe o que ele tá falando? Não me toque Você vai me sujar Diabo Viu? Vai ser bom no meio de uma guerra Você toma no teu c*** Porque o cara foi bandido Foi tentar ajudar E o cara ainda tá assim Eu prefiro morrer Do que ser ajudado Por alguém como o voo Então morre filho Lá de cima o aviãozão Abre as portas E começa a pular um monte de gente De paraquedas Mas você não entende nada Porque as pessoas que tá pulando Tá tudo amarrada Aí fica Que porra de soldado é esse? Como é que o cara vai lutar amarrado? Moleque Depois que todo mundo sai do avião O Zeke vai até a porta E mete um gritão Mano Na hora que ele dá esse grito Todo mundo vira titã Parece até ano novo Ô caraca É sério? Aí filho Começa a chover titã Tá ligado o titã Que não tava aparecendo no começo Parece tudo agora Cai titã do céu Pra tudo quanto é lado Começa a cair Como assim velho? Vai pegando as pessoas Vai devorando Tá ligado o ditado de O que vem de baixo Não me atinge? Beleza Esse ditado pode até ser verdade Mas o que vem de cima Filho Ninguém espera Acabou Fora derrotado Começa a vir tudo do céu Caraca mano Que loucura O reiner pula lá de cima Meca o sacão na mão Filho E cai Cai o blindadão Blindão 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 Porra Chega o reiner muito puto Os cara começa a atirar E ele vai correndo Vai correndo Vai destruindo tudo assim Com a mão Vai matando todo mundo E aí os cara atira de novo E ele para pra defender E as balas atravessam Passa a ele Os cara não tava brincadeira não Eles tão treinados Filho Mas o bagulho começa a destruir O reiner todo E depois ele vai tentando desviar Filho E vai tomando mais Vai tomando mais Tá ligado o trem Que a garotinha tinha virado Parou de atirar porra nenhuma Continua filho E acabou Ele vai tomando tiro Vai tomando tiro Vai tomando tiro Mano o cara fica sem braço E aí Ele para na frente De uma bazuca Na hora que parece Que ele vai morrer Aparece um titã de barba De novo moleque Eu falei Cara Todo mundo que tem barba É foda velho Eu queria ter barba Mais um dia Onde a luz acende Começa Eu só não deixo a minha crescer Porque Por causa do trabalho Então é isso Mas enfim Aí O Ziki também pula do avião Mete o facão na mão E pronto Tá ligado o macaco Que o Pedro não quis devolver Ele se revolta E vem puto moleque Pega umas balas Com a própria mão Faz uma posezinha De beisebol E arremessa nos barcos Que tá no mar Mas na hora Que ele arremessa Os barcos Atira tudo de volta Meu filho Ele ia muito Mas pensa no maluco Fodido Pensa no macaco Todo acabado O maluco chega até A regalar o zoião Provavelmente Ele viu aquelas balas Vindo Lembrou do Levi E pensou Filho Acabou pra mim Já deu Eu já morri Naquela luta Que eu tô vivendo agora Só DLC Mas antes que o macaco Tome bala O blindado Entra na frente Pra tancar Vai tá honra Rapaziada Passa nada Aí O macaco Lança as balas De volta E GG Afunda Todas as embarcações Do batalha naval E depois disso O reino Fica acabado No chão As crianças Ficam em choque Porque acabaram De ver o que Que é ser um guerreiro E aí Tem a notícia No jornal da cidade O exército De Marley Venceu E pronto Todos os moradores Ficam felizes Pra cacete E aí Aparece um maluco Lendo um jornal Um maluco Cabeludinho Marrudo Fazendo cosplay De agiota Esse rostinho Me é familiar Hein Não sei não Eu acho que é hoje E aí o episódio termina Até a semana que vem rapaziada Quero mandar um salve Um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros Estão me ajudando mais diretamente Seja você também Um membro deste canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do Agente Negão Valeu Então é isso meus Esse daí foi o canal do Matoso Gostei do canal dele É bem interessante aqui Me lembrou um pouco Do estilo do Matoso também Ficou muito legal aqui O vídeo dele Bom Como eu prometi Como eu gostei do canal dele Já deixei até meu like aqui E vou me inscrever Ativar o chininho Que eu peço para vocês Fazer isso no meu canal Que eu tenho que fazer No canal dos outros também Então é isso aí Estou inscrito no canal dele agora Bom E foi muito bom aqui Esse resumo da quarta temporada Embora tenha sido vários spoilers De coisas que eu nem assisti ainda Mas não tem problema Esse daqui foi do primeiro episódio Pelo que eu entendi Ele não fez de vários episódios Então o que eu vou fazer Por enquanto Por enquanto eu não vou assistir Esse canal mais Porque se não Vou tomar muito spoiler Eu estou pensando em trazer De repente O react dos episódios novos Que estão saindo De existir aqui no Kyojin Embora não vá entender Merda nenhuma com certeza Porque tem que assistir Todos os outros episódios anteriores Quer dizer A temporada anterior Mas eu sinceramente Não estou com saco para isso Mas eu vou ver assim mesmo Então eu vou trazer Talvez aí para vocês Tá bom Só espero que vocês aguardem Tá E bom É isso Espero que vocês tenham curtido O meu react O link desse vídeo dele Está na descrição E deixe nos comentários O vídeo que vocês querem Que eu veja junto com vocês Nessa semana ou na outra Tá bom Então é isso Está combinado Muito obrigado a todos Se cuidem Até a próxima E valeu